Amém. A Eucaristia revela a chanta de nossa fé, fortalecendo-nos para o compromisso com Jesus e o Seu Evangelho. Que juntos possamos crescer na fé e no serviço lilde aos irmãos e irmãs. Cantando alegremente, vamos receber os santandantes e os evangelhos de Eucaristia. A Eucaristia revela a chanta de nossa fé e no serviço linda aos irmãos e irmãs. A Eucaristia revela a chanta de nossa fé e no serviço linda aos irmãos e irmãs. A Eucaristia revela a chanta de nossa fé e no serviço linda aos irmãos e irmãs. A Eucaristia revela a chanta de nossa fé e no serviço linda aos irmãos e irmãs. A Eucaristia revela a chanta de nossa fé e no serviço linda aos irmãos e irmãs. A Eucaristia revela a chanta de nossa fé e no serviço linda aos irmãos e irmãs. A Eucaristia revela a chanta de nossa fé e no serviço linda aos irmãs. A Eucaristia revela a chanta de nossa fé e no serviço linda aos irmãs. A Eucaristia revela a chanta de nossa fé e no serviço linda aos irmãos e irmãs. A Eucaristia revela a chanta de nossa fé e no serviço linda aos irmãs. A Eucaristia revela a chanta de nossa fé e no serviço linda aos irmãos e irmãs. A Eucaristia revela a chanta de nossa fé e no serviço linda aos irmãos e irmãs. A Eucaristia revela a chanta de nossa fé e no serviço linda aos irmãos e irmãs. A Eucaristia revela a chanta de nossa fé e no serviço linda aos irmãos e irmãs. A Eucaristia revela a chanta de nossa fé e no serviço linda aos irmãos e irmãs. A Eucaristia revela a chanta de nossa fé e no serviço linda aos irmãos e irmãs. A Eucaristia revela a chanta de nossa fé e no serviço linda aos irmãos e irmãs. A Eucaristia revela a chanta de nossa fé e no serviço linda aos irmãs. Glória, glória, glória Glória, glória Amém. 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 Liturgia da Palavra. Não! Deus nunca parha nisso também, em meio às dificuldades e provações que tantas vezes encontramos no mundo, confiar totalmente em Ele e em Seu amor por nós é verdadeira atitude profética, que juntos alcançamos o crescimento na fé e na caridade pela escuta da palavra de Deus. Leitura da profecia de Rabazin Senhor, até quando clamarei Sem atender-es Até quando devo gritar a ti Violência Sem socorrer-es Por que me fazes ver iniquidades Quando tu mesmo Vês a maldade Destruição e prepotência Estão à minha frente Reina a discussão Sobre a discórdia Respondeu-me o Senhor dizendo Escreve esta visão Estende seus dizeres Sobre pábulas Para que possa ser lida com facilidade A visão Refere-se a um prazo definido Mas tende para um desfecho E não falhará Se demorar, espera Pois ela virá com certeza E não tardará Pois ela virá com certeza E não tardará Quem não é correto Vai ouvir Mas o justo Viverá com sua fé Palavra do Senhor Graças a Deus Não fechei do coração Ouve o coração Ouve o nosso Deus Não fechei do coração Ouve o nosso Deus E não fechei do coração Ouve o nosso Deus Viverá com sua fé Ouve o nosso Deus Talvez tenha o coração Ouve o nosso Deus Viverá com sua fé O que é o nosso Deus E a sua fé O que é o nosso Deus E a sua fé O que é o nosso Deus